A Sádi Centro de Lari é um dos principais patrocinadores e parceiros da grande festa desta noite. Uma festa que junta centenas de pessoas e tem música para todos os gostos dos anos 70, 80 e 90. Venha connosco! You know I can't believe it when I hear that you won't see me, don't, don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me, it's what you'll have to find. You think you'd change your mind? You'd better change it back or we will not be sorry, don't you want me baby? Então, como é que é ser um dos principais patrocinadores de uma festa como esta que envolve tanta gente? Esta é uma festa que já tem alguma tradição aqui em Leiria. Realiza-se duas vezes por ano, no início do verão e no fim do verão. E fomos convidados e aceitámos colaborar com esta festa que mete muita gente. São esperadas 3.000, 3.500 pessoas. E é uma boa maneira de divulgarmos os nossos produtos e a visibilidade da nossa empresa. E que carros é que têm aqui expostos esta noite? Carros. O X-Libris, digamos que é o A45 AMG e depois temos aqui outros carros como o CLS, o EQP, também com renovado há pouco tempo, o SLK, o GLK e o Smart também. E deu muito trabalho a organizar e ser parceiro nesta festa? O trabalho dá sempre. Nós temos uma equipa que já está habituada a este tipo de eventos. Como é que correu bem? Como é que correu bem? As expectativas estão em altas? As expectativas estão em altas e o Sodecintra vai sair a ganhar. Olá, boa noite. Boa noite. Então, veio aqui até esta noite só pelos anos 70, 80 e 90? Basicamente sim. Vim conhecer o espaço e ver a música que é fantástica. Mas aqui ao longo desta passadeira vermelha, deparou-se com vários Mercedes. Sim, gosto muito. Infelizmente não tenho nenhum. Não veio de Mercedes para esta festa? Não, não vim de Mercedes. Aliás, fiz uma grande caminhada a pé. Muito grande. E dos Mercedes que aqui estão expostos, algum que tenha a sua cara? Eu acho que todos eles têm a minha cara, mas infelizmente são um bocadinho puxadinhos para a minha carteira. E este aqui, tem a sua cara? Tem, completamente. O que é que a fascina mais neste Mercedes? As luzes, esta parte aerodinâmica aqui da frente. O melhor que é melhor tem que ter brilho, não é? Claro, logicamente. Sabia que esse Audicentro de Leiria é um dos principais patrocinadores desta festa? Sim, sim, sabia. Tinha conhecimento. O que é que acha destas parcerias? Eu acho que é sempre bom haver estas parcerias de forma a permitirem que haja estes eventos e estas formas de divulgar a música e as marcas, porque anos 80 é sempre aquela festa de alegria e estes carros fantásticos também proporcionam muita alegria. A festa de anos 80 também puxa para a classe, não é? Claro. Sem dúvida. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Esta noite vieram até aqui a esta festa dos anos 70, 80 e 90. Sim, sem dúvida. Pararam-se aqui com uma grande passadeira vermelha com várias Mercedes, não é? É. Gosta de muito deles? Gosta. Um que se identifica mais consigo? Sim, há. Qual deles é? Nós podemos. E vocês já têm o vosso Mercedes a vossa vida? Já temos dois Mercedes, um E e um C220, temos um Smart, temos vários carros, por exemplo, como carrinhas de trabalho também, lá na firma. E Fiel à Mercedes? Sou. Está-se bem com esta marca? Por causa, gosto. O que é só Vicente de Valeria? Conhece? Conheço, conheço bem, já há muitos anos. É cliente habitual? Sou. Pode deixar não ficar mal, pois não? Nós somos lá clientes. Se pudesse escolher um estilo de música que se adaptasse a só Vicente, qual escolheria? Ah, isso depende. Porquê? Sorriso. A música com bastante ritmo. Bastante ritmo? Bastante ritmo, sim. Vai ter bastante ritmo? Vai. Esta entrada aqui é em grande, não é, com o Mercedes? É, sim. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Você é uma das organizadoras desta festa? Sim, sou uma das que pertence aqui ao clube e que ajude na organização da festa, sim. Temos aqui uma festa com centenas de pessoas, muito calor humano, deu muito trabalho a organizar? Sim, dá sempre trabalho, apesar da experiência que vamos adquirindo ao longo dos anos e de cada festa, dá sempre muito trabalho e tentamos sempre melhorar vários aspectos para conseguir que as pessoas que vêm, as novas, as que já vieram, tenham sempre alguma novidade e que saiam daqui satisfeitas. Em relação à parceria que fizeram com a Sodicentro Leiria? Acho que foi muito vantajosa. Para mim foi importante que a Sodicentro estivesse cá porque eu gosto da marca e tenho alguns conhecimentos lá. Acho que está muito bem representada, acho que os nossos clientes, os nossos convidados adoraram. É sempre bom chegar aqui ao clube e ver esta quantidade de carros, este glamour no fundo da festa. Esta passadeira vermelha com estes modelos todos merecidos, dá um certo charme a esta festa? Claro que sim, muito charme mesmo. Acho que para primeiro impacto as pessoas já ficam logo com outra sensação, já vão gostar da festa de certeza. Tem tudo a ver com o tema da festa, anos 180 e 90. Exatamente, e até porque o público-alvo desta festa, acho que tem tudo a ver com os modelos, com a própria marca, acho que sim, acho que foi uma boa aposta. Podemos esperar mais festas destas para os próximos anos e mais parcerias com o Sodicentro? Claro que sim, é já por junho que vem, ano 2014, junho, cá estamos outra vez. Tchau! 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 Tchau!